Que carro de pobre usa peça de outros carros, a gente já sabe, mas esse aqui caprichou. Hoje o Autopobre vai mostrar um Gurgel Multimarcas, porque ele tem peça de 20 carros nele. Quanto você está aí pagando? 100 mil reais a partir de... no Renegade, Uno Gordo, no Sob Morro, você poderia, com 98% de desconto, por apenas 2 mil reais? 2 mil reais. Comprar isso aqui, o Renegade com grife. Olha aqui, isso é Jeep, né? Aqui, o Renegade com grife, Jeep, G-I-P-E, Gurgel Carajás. Que sonho, hein? Não, isso aqui foi paixão, a primeira olhada. Isso aqui aconteceu que a gente foi fazer uma trilha, eu tinha um Ford Ka 2015. Fui inventado fazer uma trilha de cachoeira, tá? Vamos na cachoeira. No Ford Ka, motor quanto? Motor 1.0. É isso aí. Coragem, pincher e dono de carro pequeno é muito corajoso. A coragem é inversamente proporcional ao tamanho. Aí, no meio dessa trilha, acabou que eu furei o pneu naquelas estradinhas fininhas e tal, eu peguei e furei o pneu. Fiquei com raiva, falei, não, não quero mais carro pequeno, não, quero um carro grande para eu levar para a trilha. Aí, pesquisando, pesquisando, o que cabia dentro do meu orçamento foi esse carro. Dois mil reais. Dois mil reais. Aí, eu peguei esse carro e falei assim, ah, dois mil reais. O cara falou que é só pôr uma bateria, colocar o tanque no lugar que o carro está rodando. O carro ficou dois anos parado por causa da pandemia e tal, mas está rodando. Beleza. Mandei um reboque lá no Rio, mandei esse carro. Pera, 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 pera. Você comprou o carro no Rio de Janeiro? Sem ver, pelo Facebook. Mas no Rio de Janeiro a gente não compra nem Gol, que é fácil, que é difícil de dar errado. No Rio de Janeiro a gente não compra nem Celta. No Rio de Janeiro você não compra nem bicicleta, você não pode comprar smartphone, não compra nada lá no Rio de Janeiro. Aí você vai comprar um Gol, já é um carro simples, né, assim? É simples. No Rio de Janeiro. Claro, carro de fibra. Pensei, carro de fibra, não tem problema comprar no Rio, porque Rio a gente... Não, o problema do Rio não é só a maresia. O problema do Rio é isso. Vamos ver como é que foi depois. Beleza. Aí quando peguei, mandei esse carro ir pra casa do meu irmão que mora lá no Rio. Então, peguei e mandei o reboque levar pra lá. E de lá, mandei um reboque vindo aqui de BH, ir lá buscar e trazer de volta. Porque como eu não tenho documento do carro, eu tive que mandar num reboque de confiança. Aí o reboque trouxe pra cá. No que chegou, levei no mecânico pra poder avaliar, o motor não dava compressão nenhuma. Então eu tive que comprar um outro motor pra colocar nele. O motor que ele tinha era o original? Ele já tinha um motor de Opala, 4 cilindros. E hoje ele tem um motor? Hoje ele tem um motor de Opala, 4 cilindros. Ah, novo. Novo, pra mim, né? Então eu troquei o motor e coloquei o tanque, gasolina, suspensão dele tava toda detonada. Eu tive que trocar a suspensão, o escapamento não tinha, tive que trocar o escapamento. E daí se foi grande parte do meu orçamento. Dois mil iniciais, já foi mais quantos? Ah, que a gente fala, já foi 13, né? Já foi 13. Então agora já tá em 15. Até onde você parou de fazer conta, tava em 13. Até onde a patroa sabe, é 13. É, bicho. Aí, ó. Agora, estética a gente vê depois, né? Na estética a gente vê depois. O que foi definido com a patroa, eu posso gastar dinheiro com ele pra pegar o documento. Até pegar o documento, eu só posso mexer em mecânica. Peguei semana passada o documento. Então agora já vai começar a usar. Agora tem documento, agora já pode olhar estética. Então vamos ver, já que a estética a gente vê depois, vamos falar primeiro de mecânica, tá? Mecânica, funcionalidades. Do Gurgel, que ano que ele é? Esse é um Gurgel 87. 87 Carajás, o Jeep Renegade com grife e qualidade. A gente vai começar agora uma tour por todas as montadoras que atuam, atuaram ou importaram algum carro pro Brasil. Porque esse carro aqui não tem peça só de Gurgel? Não, originalmente o Gurgel vem com peças dele e peças da Volks. Só que no processo dos três últimos donos desse carro, esse carro foi muito modificado. Então aí tem peças que eu contei até então foram 16 carros diferentes. 16 carros diferentes que estão emprestando peças aqui pra esse Gurgel. Isso que é versatilidade. Isso que é versatilidade. Ó, a porta. Esse retrovisor é da Kombi? Fiorino. Ah, da Fiorino? Esse aqui, o original é um próprio dela que é muito difícil de achar, então eu peguei pros da Fiorino. Então vamos lá. Fiorino, Fiat. Primeiro a compartilhar. Mercedes-Benz 1111. Mercedes-Benz caminhão? Caminhão, caminhão. 1111? 1111. Caramba, Mercedes-Benz. Tem espécie de Mercedes-Benz caminhão e Fiat. Pra abrir tem um detalhezinho aqui. Tem que fazer o quê? Pra abrir por dentro? Tem que abrir por dentro e puxar. Se só abrir por dentro também não dá não. Tem que abrir e puxar. Ah, e a porta abre 180 graus. Sim. Certo. Da Mercedes também a gente tem aqui o restante da fechadura e a máquina de vidro também é Mercedes. Então aqui a Mercedes. Esse aqui é do 147. O quebra-verde é do 147. O quebra-verde é do 147. Peça de reposição. O Fiorino, Mercedes e 147. Aqui que foi modificado, esse motor, essa coluna aqui é do Monza, escamuteável. Monza. Monza. Ah, essa aqui é o quê? Regulável? É, regulável. Você puxa ela aqui. Oh, carrão, hein? Que isso? Só o carrão vem com regulagem de volante. Aqui você pode dirigir igual caminhãozão. Igual caminhão, se quiser. É. Aí puxa pra cima. E ajusta. Muito legal. Volante. O volante continua sendo do Monza ainda. Monza. Aí aqui no painel a gente tem o velocinho do Fusca. Relógio do Fusca 5. Esses velocinhos, essa relógio alinhada aqui. Esse aqui é AliExpress, né? Ah, é projeto seu. Projeto meu. Esse aqui é projeto meu. É marca de carro nenhum isso aqui. Esse aqui é via lata, sem raça definida, SDR. É isso aí. Esses dois aqui é original Gurgel. Esse aqui é a relíquia que tem que guardar. Mesmo se não estiver funcionando, ele vai continuar aí. É, os dois relógios de combustível e relógio de horário meio funcionando? Funcionando. Funcionando. Ó. Se ligar a elétrica dele, ele funciona. Ah, tá. O carro estava roubando uma energiazinha. Aí tudo que não é essencial foi desligado. Até o relógio roubo. Aí óleo, bateria, bateria, temperatura, né? Isso. Aí, continuando aqui dentro, né? Isso aqui é do Escort. Então nós estamos no quinto, sexto agora. Então vamos recapitular rapidamente. Mercedes, Fiorino, FIT 147, Monza e agora Escort. Escort. E o Fusca. Aí, continuando aqui, aqui dentro aqui, a gente tem o banco da S10. Ah, o banco da S10 7. O câmbio e manopla é do Opala? A manopla é do Opala. Manopla é do Opala. Aí do Opala a gente já entra na mecânica inteira do carro. Porque o carro é motor e caixa de Opala. Então o motor, caixa e a manopla também pra combinar tem que ser a do Opala, né? Certo. Se não me engano é o oitavo, que a coisa a gente corrige na edição. O banco da S10. O banco de trás não tá me parecendo muito elegante pra ser da S10. Mas o que que é isso? A S10 vinha com o banco da frente caramelo de trás preto? Não, não. O que acontece? Pra eu conseguir a documentação desse carro, o carro tem que ter todos os bancos e tal, tudo pra levar pra fazer a vistoria do Inmetro. Porque eu não contei também, esse carro veio com o GNV no documento. E aí, pra tirar o GNV do documento, foi uma peleja que eu tô há mais de um ano atrás desse documento pra poder conseguir tirar. E aí, pra conseguir fazer toda essa documentação, eu precisava de um banco atrás. Eu peguei esse banco de uno emprestado. Carioca põe GNV até em Quid. Eles têm uma fixação pro GNV. Até em Renault Quid eles estão colocando. Então, o banco de trás é de uno. Nona peça. Só tem um problema da porta abrir 180 graus, que aí você tá aqui no volante, você não alcança. Você tinha que vir com a manivela, que é as de baixar todo de loja. Pra você fazer assim, ó. E poder fechar, porque ficou um pouquinho longe, assim. Pouquinho, né? Esse quebra-venta aqui, ele joga o aço só pra cá, né? Ele é um pouco ruim, ele não joga no rostinho, não. Mas aí, pra compensar, o Gurgel foi inteligente. Ele colocou um sistema de ventilação exclusiva desse carro. Que se você tem uma alavanca aí, se você puxar essa alavanca... Alavanca aqui. Aí eu vou puxar aqui. E aí? Aí chega, levanta aqui em cima e dá uma entrada de ar pra dentro do carro. Aí o rádio, né? O rádio continua sendo AliExpress, né? É. Agora aqui, muitas alavancas, não é mesmo? Tem três alavancas de freio de mão. Isso é só pra ter mais a corpia da problema? Não, isso aí já é uma tecnologia exclusiva da Gurgel. Made in Brazier. Então, mas pra que serve a três alavancas? Isso aí é um sistema pra quando você vai fazer trilha, que esse carro aqui foi feito pra ser um carro off-road. Claro. Então, pra ser um carro off-road... Ao contrário do Renegade, que eles vendem como off-road, mas foi feito pra andar na que se chama Machado No Max. No Max. Sem pegar muito morro. Se isso não sobe numa angabeira, não. Não vai andar dentro de Santo Antônio, não, que não sobe, não. Vai passar vergonha lá. Eu não vou sair de Fusca pra tirar ninguém, puxar ninguém em Renegade em morro na porta cada dos outros. Então, pra esse carro conseguir competir com os carros off-road da época, que eram 4x4, esse sendo só tração traseira, ele tinha que ter algum diferencial. Então, eles lançaram esse carro... Pode fechar. Com o sistema que se chama Celetraction. Que a função é você ter dois freios de mão. Um pra cada roda. Um pra cada roda traseira. Isso. Então, esse aqui é o geral. Isso. Aí, tá aqui, tá andando. Esse aqui eu travei só a roda esquerda, só a roda direita. Exatamente. Pra desatolar. Pra desatolar. Agora, tem que ser piloto, tá, filho? Porque as alavancas que travam só as rodas traseiras, elas não ficam travadas aqui, Elas voltam. Então, o cara tem que puxar aqui e acelerar e manobrar. E... Entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Tem que ser piloto de Fórmula 1. Se não for piloto, vai dirigir Renegade. É. Passa-me o favor. Agora, ele tem uns buracos tampados, né? Em alguns lugares. O que acontece? Isso aqui foi que o carro, ele veio faltando algumas peças. Então, algumas peças eu fabriquei. Atrás, tá? Porque a gente não pode deixar o carro muito feio, né? Então, algumas peças, como a gente não acha, futuramente, eu vou fazê-la de fibra bacaninha e tal. Vai sim. Mas, pra poder tampar o buraco, por enquanto, alguns pedaços aí eu tampei. Você sabe por que futuramente você não vai fazer? É porque você tá achando que você vai acabar de mexer a parte mecânica e aí você vai mexer a parte estética. Você já deve ter mexido com o carro velho na sua vida. Quando você acabar de fazer a parte mecânica, vai estragar a primeira peça que você pôs e depois a segunda, depois a terceira. A gente não tem um dia de paz pra falar assim, agora eu vou gastar dinheiro com detalhe. Não tem. Então, esse é meu primeiro carro velho. Ah, é? É meu primeiro carro velho. Bem-vindo, é isso que vai acontecer. Se você não sabia, eu tô te contando agora. Esse aqui tem o... pra ligar a energia, porque rádio rouba, né? Então a gente tem uma ligada da energia do rádio aqui geral, pra não roubar a bateria. É tudo pensado. O óleo tá aqui, ó. Esse aí é da direção hidráulica. Porque tem direção hidráulica, mas vaza, né? Exatamente. Tem, tem, mas se tem é pra vazar. Se puder vazar, é pra vazar. Aqui em cima é placa de engenheiro também, no teto. Aqui em cima também. Inventaram nesse carro de fazer um teto solar nesse carro. Só que o cara começou e não terminou. Coisa boa. Então, como não terminou, eu não posso ficar com o carro com o teto aberto. Eu peguei e coloquei uma placa de engenheiro aqui em cima também, só que essa aqui é de metal. Crem, MG. Vamos abrir o capô? Cadê o cabo de puxar aqui pra abrir? Então, o carro... Esse carro, originalmente, ele tem um botãozinho aqui que você aperta... É elétrico? É elétrico? Ah, elétrico. Até antes de eu mexer na elétrica dele pra levar no Inmetro, tava funcionando. Isso até alguns meses atrás tava funcionando. Só que como tava roubando energia, não sabia o que tava roubando, tudo aquilo que não era estritamente necessário pra se passar no Inmetro, eu desabilitei. Mas então é elétrico. E o René Guaidão aí, é elétrico o abre o capô? Pois é, né, amigo? Tá pagando o carro e não tem tecnologia. Esse step aqui não deve ser a coisa mais segura do planeta, fica aí. Originalmente aqui ele tem um sisteminha aqui que você coloca uma calotinha própria da Gurgel, que é bonitinho, escrito Carajás, que eu vou comprar. Já achei o molde pra comprar. Bonito fica, o problema é na hora que bater de frente um pneu. Agora, o problema também é quem bater no Gurgel, né? Olha o tamaninho. Mas ele é travado por baixo, né? Gente, levanta. Ó, funcionando a suspensão, que é de... Belina. Belina, décima segunda marca. Aí aqui a gente tem o motor do Opala, quatro cilindros. E todas as peças do motor são de Opala? Todas as peças do motor são de Opala. Aí, ó, o motor é a única parte do carro que não é multimarcas, porque esse aqui é um carro multimarcas. Ele tem tudo. Esse freio que é original da Kombi, original ele vem com ele, que é o da Kombi. Quando diz original da Kombi é porque o Gurgel vinha com peça de Volks, então ele vinha com as peças de Kombi. A lanterna traseira dele é de Kombi, a gente vai ver daqui a pouco aqui no Autopop. Aí aqui na frente que a gente também tem, esse aqui é do Passat, o farol do Passat. Não é original, o original é feito pra ele, mas a lanterna é idêntica, só muda o suporte. Mas aí eu peguei o do Passat e adaptei pra... Adaptou, então não é, então mais um, décimo terceiro, Passat. E aqui originalmente é uma inteira. E aí como eu não acho nenhuma inteira, eu peguei e comprei duas de variante. Décimo quarto. Ah, rodas. Aqui na frente a suspensão desse carro foi modificada. Essa aqui é a suspensão de Dodge americano, até onde a minha pesquisa foi. Até carro importado tem. Não tenho 100% de certeza. Quinze. Aqui os parafusos da roda é de F1000. 16. Olha, já vai passar o 16, porque você vai falar 16. Já passou, então. Aqui a roda de trás é de Ranger. 17. E por enquanto aqui, o que eu tô lembrando é só. Cai, ó. Aqui vem, mostra que é a lanterninha de Kombi, ó. Isso aqui vinha da fábrica com a lanterna da Kombi. Da fábrica que eu vim com a lanterna da Kombi. Aí esse podia ter sido um pouquinho mais caprichoso. Apesar que a Kombi na época era carro novo, né? Sim, sim. Mas aí podia ter sido um pouquinho mais caprichoso, Gurgel. Porque é muito... Isso aqui tem muita identidade de Kombi. O modelo seguinte... Esse aqui é o 87. Se eu não me engano, a partir do 88 já veio com uma de Mercedes. Mercedes-Benz caminhão. Aquela quadradinha. Olha! Então já teve uma mudança no problema. Ah, aqui, ó. A trava aqui. Essa aqui é a original da Gurgel também? Não, não. Isso aí é porque... É, o que? É da Kombi. Originalmente ele tem um sistema próprio dele com... Imagino que sim. A fechadura da Kombi. Aqui fica aquela fechadura de girar da Kombi. E aqui é uma barra que vai de fora a fora. Eu tenho a barra, mas não deu pra colocar ainda. Aí você pôs essa aqui que tá funcionando. Tá funcionando. Né? Abriu aqui. Tampinha pesadinha. E aí, cadê a suspensão? Aqui, ó. Por que você não comprou mais um? Parte de suspensão de berline e pôs aqui. Eu vou pôr, mas é porque tá com um probleminha na fibra aqui que vai ter que mexer. Aí é parte estética. Aí é parte estética. Já entra na verba da parte estética. Exatamente. Ele fez até aqui os encaixes. Pra ficar em pé, né? Uhum. O menino mexe com depósito de material, ele pode comprar materiais fortes de alta duração. Não precisa ser cabo de vassoura. Confesso que é mais seguro. É que a gente que não tem depósito, não vai no depósito comprar um pedaço de negócio só pra isso, né? Ó. Porta malão aí. Essa porta aqui abriria também. A de baixo também abriria. Mas pra ela abrir não tem como ele se corar. Então escolhe. Quer que fique em pé ou quer abrir as duas? Pra ficar em pé, tem que deixar essa parte de baixo aqui fechada. Aqui dentro, uma adaptação foi o tanque de Kombi, né? Que a gente colocou aqui o tanque da Kombi. Porque originalmente ele tem um tanque do próprio Gurgel. Só que esse tanque é muito difícil de conseguir. E por falar em tanque, você já mediu o consumo? Ah, não tive tempo de rodar. Não tive tempo de rodar essas coisas, não? Dinheiro é pra gastar e Cris é só de riso, dobradiça. De casa, né? Porque o menino mexe com depósito, então muita coisa aqui vai ser de casa. De verdade. Ah, vamos fechar? Como é que fecha? Aqui. Então esse é o Gurgel Multimarcas. Ah, ainda ficou faltando uma peça aqui que a gente não falou, diferencial. O diferencial dele é de Maverick. Maverick, é tanque de guerra, não cabe num camai caninho de descarga. Esse caninho de descarga foi feito customizado pro carro. Customizado, demais. Ele veio sair. Maverick, aqui o para-choque tá na fita. É, porque tem que levar no Inmetro pra ficar bonitinho, né? Não podia apresentar ferrugem. Então a gente pegou e colocou uma fita aí pra disfarçar. Então são 18 marcas nesse Gurgel Multimarca. Vamos pra rua? Então vamos pra rua andar de Gurgel. Você confere o test drive do Gurgel depois do intervalo. Oi, Malu. Oi, Estevão. Vamos tentar. Não é que eu parei pra tirar uma água do joelho aqui no acostamento e agora a Blaze não quer ligar mais? Oi, Estevão, show daqui a pouco. Você fala nessa tranquilidade. Não, relaxa. A Gol Plus te salva. Uai, você chegou? Uai, gente. Não falei que eu ia chegar? Como é que você fez? Eu liguei pra Gol Plus e as foram lá rapidinho. Deram chupeto na bateria pra mim. Então vamos, show já vai começar. Quem tem proteção veicular da Gol Plus não se estressa. Proteção contra roubo, furto, acidentes, proteção pra terceiros e principalmente assistência 24 horas em todo o Brasil. Deu ruim? Relaxa. A Gol Plus te salva. Enquanto a estrada, que já é uma caminhonete, já é um carro que tem que ser um pouco mais alto, ela tem essa linha inferior do carro aqui na altura da canela, o gurgel já tem a linha inferior na altura do joelho. Ou seja, é um carro bem alto, você vai fazer essas trilhas aí. Se tiver água até a altura aqui do para-choque, nós estamos topando, né? Até a altura do para-choque. Não pode molhar o distribuidor. É, porque como o distribuidor tá nessa altura, dá pra passar tranquilo. Eu ainda vou pôr um pneu mais alto aí, meu amigo. Eu passo sem olhar. Pois é, mas é um carro preparado pra isso, um carro off-road, entendeu? Porque o pobre tem mania de ser corajoso. Ele quer chegar em casa, tá alagado. A avenida fala assim, não, eu passo. Eu passo acelerando, eu passo. Então o negócio que é o seguinte, porque aqui é a dica da Gol Plus. Momento Gol Plus no autopop, você não perder seu carro de bobeira, que ninguém quer isso, né? Ah, de bobeira não, né? O carro já tem mérito suficiente. Pra gente não precisa descuidar. Se o motor aspirar água, porque o motor ele aspira ar, e aí ele mistura lá com a gasolina e explode. Se você passar no enchente e o motor puxar água pra dentro, na hora ele vai tentar comprimir a água, os pistões vão entortar todos, vai entortar tudo no motor. E aí a proteção não vai proteger, porque foi um risco deliberado. Porque a gente não pode correr. Carro não é feito pra andar dentro d'água. Quem anda dentro d'água é apenas o barco e o pato. Então o carro viu água, evita, fica em segurança, que é muito melhor. Agora, é claro que se você deixou o carro lá, veio uma água de qualquer lugar, atingiu o seu carro, danificou, tem proteção, tem proteção para a brisa, tem proteção colisão, tem proteção para terceiro, tem serviço, tem reboque, tem chaveiro, tem chupeta, tem muitas soluções pro carro da gente, claro, pra proteger. A gente aqui não deve colocar o carro em risco, né? Segura a porta, porque se ela for pra lá, depois tem que ir buscar. Fechou macia, hein? Essa força não é gente. Já dizia, hein? E fode. Bateu, ligou, ó. Ó o motozão. É de Opala, mas é o 2.2, né? Parece Monza, meu pai tinha um Monza, eu tô lembrando, ele tinha esse barulho, parece Monza. Ih, o que é isso? Divertido demais. Parece que tá no caminhão 1113 mesmo. Só uma coisa, a seta, ela não volta. Então você tem que dar a seta e desarmar ela. Igual o Honda Biz, igual o motoz. Ó, agora, tá sem as borrachas aqui, né? É, isso aí é uma coisa que eu vou pôr. Vou pôr. Se Deus quiser. Mas aí entra água, né? Entra água e poeira, né? Fui fazer uma trilha com ele uma vez, esse carro aqui ficou vermelho por dentro. Ah, então quer dizer que eu descobri agora, a borracha é pra ver da poeira também? Eu achava que era só água, o goteiro. Se você vai fazer trilha, não dá pra fazer sem borracha, não. Descobri isso da pior forma. Rapaz, olha aí você que mora. Ribeirão das Neves, você que mora em Esmeraldá, depende do lugar que você mora, pega a terra. Então o seu carro tem que ter borracha. Opa, opa, olha aqui, olha aqui. O que essa direção, ela te avisa quando você foi demais. Ah, não, tem essa subiada. Essa subiada é que você virou demais. Ah, é? Ah, é um auxílio sonoro tipo isso. Tem uma larminha exata. E aí, mano? Também, se liga a sério. Ah, é, esqueci, tá vendo? Você falou ainda comigo. Olha que divertido, cara. Vai bater, pô. Olha aqui. Posição de dirigir, é o que a gente fala muito sobre os SUVs do momento. SUV tem que ter posição de dirigir quando você estivesse no caminhão. Não como se você estivesse no árbitro. Esse aqui, olha lá. Aí eu falo com o cara do caminhão, olho no olho. E com o cara do olho, eu falo pra baixo. O Renegade, não. O Pulse. Esse tem um cruque, ô, ô, Paulinho. Esse carro novo, parece que parece ser grande. Essa linha aqui, que é a linha de cintura. Esse faz ela assim, ó. Pra você olhar de fora, entendeu? Parece que o carro é alto. Aí você vai pôr o braço pra fora no bugel. Você coloca aqui, ó. Você vai pôr o braço pra fora no... No... Pulse. É aqui, ó. Ah, isso aqui é bom pra... Quem é ruim de arrancar no morro. Essa coisa de travar uma roda só. O teu assistente de partida. Ó. Ó o assistente de partida no bugel, rapaz. Assistente de partida no morro. Você que tá pelejando pra arrancar esse Renegade. Um manual no morro. Lerdo pra caramba. Aqui, ó. Isso aqui faz falta, hein. A buzina é um mini botão. Um mini, mini aqui, ó. Ó. Então, esse botão só porque aqui parou de funcionar. Então, aí, tem que... Um botãozinho... Ah lá, eu sou mais alto que o Fremont, rapaz. Olha, tá aí, alguma coisa. Tá vindo o carro aí, não? Perguntou pras crianças. Sai, cruz. Sai, sai. Agora a pior parte do morro já foi. Agora mesmo. Aqui, e outra coisa também. Tem uma dificuldade pra subir porque o caminhador tá um pouco entupido. Ou seja, se arrumar, sobe. Agora, o seu Renegade não sobe. Não, mano. Já voltou o segundo aqui, ó. Uhul. Ô, Zotavão. Bonito demais. Subiu. Subiu o de sete esquilos. Uhul. Lá vai o busão. Da boa gente, fazia a culpa. Ó, tá desenvolvido aí. Andando. Tem um lado que ele vira melhor que o outro. Ah. O Fusca é assim, mas é com o freio. O freio do Fusca, você tem que ter um lado mais forte que o outro. O meu é o esquerdo, ele é mais forte que o direito. Então, quando você pisa forte no freio, um lado trava mais que o outro. É tipo desse sistema aqui. Aham. Ou seja, o motorista de Fusca, ele tem que saber qual é o lado dele. Porque no meu caso, eu preciso pisar a frente e ir ao volante um pouquinho pra direita. Entendeu? Sim, sim. Pra ele compensar e treiar pra frente. Uhul. Então, ele faz assim, ó. Tchau, tchau. Se você quer fã de Gurgel ou quer continuar acompanhando os perrengues, geralmente o pessoal quer saber o que deu o carro no futuro. Tem o Instagram do Gurgel, né? Devido a alta demanda das pessoas querendo saber, ah, como que tá o carro e tal, eu fiz um Instagram que chama paulinho.gurgel. Você pode seguir lá pra poder acompanhar a história desse guerreiro aqui, que em breve vai tá cortando a lama aí pro Brasil afora. Segue lá, gente. Daqui 10 aninhos, no máximo, nós vamos tá dando like na foto desse carro todo reformadinho. Mas isso aqui não é um projeto pra um dia, né? É um projeto pra um século. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto